Dessa vez, eu te encontrei Dessenti que alguém andava com você E estranhei, pois nem sofri Só torci pra que você fosse feliz E descobri Uma espécie de irmão Querendo o seu bem Do fundo do meu coração Onde um dia houve paixão Se tudo mudou Ainda faltava ver Do teu mito cair Dentro de mim Que essa pessoa Seja quem for Seja capaz De te fazer Crescer no amor Coisas que eu Na minha loucura Destruir Mas quero que você construa E descobri Uma espécie de irmão Querendo o seu bem Do fundo do meu coração Onde um dia houve paixão Se tudo mudou Ainda faltava ver Do teu mito cair Dentro de mim E descobri E descobri Do meu coração O meu coração O meu coração Onde um dia houve paixão Se tudo mudou Ainda faltava ver O teu mito cair Dentro de mim O meu coração O meu coração Legenda Adriana Zanotto